E chegou a hora de você conferir alguns dos contemplados do Gira Minas com prêmios de mil reais aqui pelo Super Minas Cap. Olá Sul de Minas, estou aqui com a Clélia. Ela comprou essa semana com a equipe da Sorte e ganhou um prêmio de mil reais no Gira Minas. Eu sou a Marcos Aurélio, sou aqui da cidade de Goitipé. Fui contemplado no Super Minas Cap e comprei a cartela do Cardo Zerói. Venha você também fazer parte dessa corrente do bem. Eu sou a Thais de Nova Resende, comprei a minha cartela do Super Minas Cap no Aquitem e fui contemplada. Eu sou o Valdeci, São Pio da União e fui contemplado no Super Minas Cap, comprei a cartela premiada na Umiago. Eu sou a Kelly de Goitipé, fui contemplada no Super Minas Cap, comprei na planificadora do concerto, venho fazer parte da corrente do bem. Olha eu aqui novamente, Tânia Abreu de Alfenas, com o meu contemplado de domingo. Seu Antônio André foi o ganhador no Gira Minas, né seu André? Graças a Deus, muito contemplado e todo mundo quase que nem eu, né? Eu sou o Raimundo, aqui de Campestre, comprei uma carteira com a Simone, eu ganhei. A gente quer ajudar a Santa Casa de Alfenas e muito obrigado. Oi gente, eu sou a Simone, esse aqui é o Paulinho, mais um manda-lato comigo. Venha você também garantir essa cartela, que em frente os usa. Sou o senhor José Carlos de Botelhos, comprei uma cartela do Sul Minas Cap da Dona Magali, fui contemplado em mil reais. Venham pessoal, eu sou pé quente e vocês poderão ser o próximo. O senhor Benedito, dentro do centro, comprei um pinto para a Alisa, para cá e fui familiar. Faça igual o senhor Benedito, compra aqui na JK que é pé quente e assim você ajuda o hospital de dança. Tá vendo aí? São vários ganhadores em várias cidades. Vem você também mudar de vida com o Super Minas Cap.